Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de vai e vem do mercado nacional aqui pra vocês. E antes de começarmos as notícias que já estão dando o que falar nos veículos midiáticos, já peço que deixem seu like aqui embaixo que ajuda bastante o canal, se inscrevam e ativem o sino pra vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no futebol nacional e internacional, beleza? Então vamos deixar de enrolação e bora pras notícias! Vamos começar o vídeo galera falando do Borja. Time da MLS mostra interesse em Miguel Borja do Palmeiras. Exatamente galera, de acordo com Oswaldo Pascoal, comentarista dos canais Fox Sports, o Palmeiras quer vender o atacante, mas ainda não há um acerto com os canadenses. A maior contratação da história do Palmeiras, Miguel Borja, pode estar de saída do time paulista. Segundo informações de Oswaldo Pascoal, comentarista do Fox Sports, o Montreal Impact, time que disputa a MLS, tem interesse na contratação do centroavante. Porém, o próprio empresário do atleta, Juan Pablo Pachon, negou que existiu um acerto e que sequer foi discutida uma oferta em declaração ao portal Nosso Palestra. Recentemente, Borja recebeu uma oferta oficial do clube mexicano. Os valores salariais eram superiores ao recebido no Palmeiras, mas descartou uma saída e quis permanecer no clube paulista. Borja vive um momento ruim na temporada por conta da série de gols perdidos. Apesar da má fase, o centroavante é um dos artilheiros da equipe do ano, com três gols marcados. E agora vamos falar do Vasco, galera. Fluminense e Vasco estão monitorando o atacante Iaia Banhoro. Exatamente, Vasco e Fluminense estão monitorando o atacante Iaia Banhoro, destaque do Bangu no Campeonato Carioca e que pertence ao Santos. O jogador vem chamando a atenção dos dois clubes que acenam com a possibilidade de tentar um empréstimo junto ao Peixe de ouro na disputa do Campeonato Brasileiro. Já os paulistas desejam negociar o jogador em definitivo. O atacante de 23 anos vem chamando a atenção dos gigantes cariocas com boas atuações pelo Bangu, sendo que foi peça fundamental na conquista da vaga na semifinal da Taça Rio, deixando o Botafogo de fora. Iaia Banhoro já caiu na graça da torcida da equipe do subúrbio carioca e com isso o Santos vê o jogador como potencial de venda futura. E com isso o Vasco e o Fluminense estão disputando a possível contratação do meio atacante. Portanto, galera, para você que é torcedor do Vasco e do Fluminense, comenta aqui embaixo o que vocês acham de uma contratação do meio atacante Iaia Banhoro. E para finalizar as notícias, galera, vamos falar do Corinthians, que surpreendeu todo mundo e encaminhou a contratação de Everaldo. Exatamente, galera, o Corinthians deu o chapéu no Cruzeiro e encaminhou um acerto com o atacante Everaldo, destaque do Fluminense, que pertence ao Velo Clube de São Paulo. O jogador está emprestado ao Fluminense até 17 de maio. Caso o negócio se confirme, o atleta será o quinto reforço que troca as laranjeiras pelo Timão nos últimos dois anos. O Fluminense tem preferência pela compra do atacante e afirma ter intenções de fazer isso, mas isso depende de um acordo com os representantes do jogador e que está bem distante de acontecer a compra do jogador. O Cruzeiro, até pouco tempo, era favorito para a contratação, mas viu o Corinthians tomar a frente na disputa e encaminhar um acerto com Everaldo. O Corinthians deve acertar a compra de 50% dos direitos econômicos do jogador por cerca de 2,5 milhões. Conforme apurado, o contrato que foi encaminhado pelas partes será quatro temporadas. Os salários seriam bem acima do que ele ganha no Fluminense. E existe bastante otimismo sobre a contratação nos bastidores do Timão. E a contratação é dada como certa. Portanto, galera, essas foram as notícias que mais repercutiram nesta terça-feira, dia 26 de março. Para você que quer ver mais notícias, é muito simples. É só você se inscrever aqui no canal e deixar seu like também, beleza? Então vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu, falou e fui! Legendas por TIAGO ANDERSON